Você foi pra gringa também, né? É, eu fui pra Sérvia, mano. Caralho, do nada. Do nada também, tipo, um papo de uma semana, tá ligado? Uma semana antes o cara me avisou, mano, você vai pra Sérvia, vai trombar a Seleção Brasileira lá. Olha só. E vai de jatinho. Falei, nossa senhora. Cusão, nós foi com o jatinho, viado. Tá, pô. Mano, a viagem particular, só eu e o Jay. Era eu e o Jay e dois pilotos, Cusão. Nossa, véi. Imagina, e montava a cama, ia deitado. Mano, nós foi de noite, tá ligado? Aí acordamos 10 horas, o piloto lá montando o café da manhã. Aí nós tava, foi comer, né? Aí eu falei, mano, onde nós tá? E a mesa assim, a mesa de café tópico, tá ligado? Aquela mesa, tipo, tá, pô, várias coisas. Aí eu falei, onde nós tá, mano? Aí ele falou, mano, então, aqui é o deserto do Saara. É, só o deserto do Saara. Aí eu falei, Cusão, nós estamos tomando café num jatinho, e no passeio, vem em cima do deserto do Saara, Cusão. Se a favela não venceu aí, parceiro, vai tomar no cu, né? Vai vencer quando? Vai vencer quando? Porra, você é louco, Cusão. Que brisa, mano. Ou, o assessor do alô. Você olhava assim pela janela, assim, tipo, só areia. Você conseguia, era, tipo, era nuvem. Só que a nuvem era um pouquinho mais cor de areia, porque você, era areia embaixo, então, tipo, ficava bege. É, fica meio bege as nuvens, mal brisa. Caralho, a nuvem fica bege? Não, que fica muito bege. Reflete, né? Porque reflete, tá ligado? Você olha as nuvens e fica meio begezinha. Que brisa, mano. Que brisa, Cusão. Aí o assessor do alô, que me chamou e falou, caralho, você tá indo pra serva de jatinho, nem o alô que fez esse rolê, parceiro. Eita. Tá ligado? E nós foi trombar a seleção, tá ligado? Porque meu empresário, ele é empresário do jogador de futebol também, do Claudinho, do Malcom, Gabriel Magalhães, tá ligado? Do Arana. Aí, tipo, eu fui pra lá pra fazer meus corre, que era gravar uns clipes do meu álbum, tá ligado? E buscar os caras. Aí nós, eu fui com, eu e o Jay e os motoristas... Os pilotos. E os pilotos e voltamos com os caras da seleção. Quatro jogadores da seleção e voltamos no maior resenha da porra. Caralho, que foda. Não, parça, fazer outra viagem dessa, assim, é... E agora teve esse episódio, né, mano? Que os caras pediam sua música lá. Caralho. Ganhou a final, pediu logo sua música. Mano, imagina. Tá, porra, verdade mesmo. A música Costa Gold bombando, pum, a milhão. E daqui a pouco vem essa, cuzão. Isso é louco, mano. E daqui a pouco... Só pra galera se conectar. Quem que reagiu aí? Como foi? E se liga, tipo... Aconteceu esse bagulho da música Costa Gold, e o bagulho é milhão. Aí daqui a pouco acontece esse bagulho do Malcom. Cuzão, aí nós tava no Rio no dia que falaram pra nós, né? Fugou muito, né? No Rio. Aí daqui a pouco liga quem? Fantástico. Caralho. Mano, nós precisamos de um vídeo do Cauê dando um salve aqui que ele vai passar no Fantástico. Falei, dá. Tá, porra, velho. E eu fui pro Rio pra gravar com os caras lá, né? Com o Kevin e o Cris. Gravei com o Kevin e o Cris, gravei com a Carolzinha do... É Carol e... Carol... É, você não foi lá, eu esqueci o nome, mano. É Carol... Cara, é porque eu sou muito esquecido, parceiro. Você é, velho. Eu sou muito esquecido, né, mano? É, um pouquinho. Que bosta. Então, gravei... Eu gravei três filmes. Não, não leva pro coração. Não leva pro coração. É Carol... No coração, né? É Carolzinha e... Carol com K. Não. Não. Caralho. E com... Gravei com K ali, qualidade também. Aí, tipo, mano, tava, tipo... Mano, era uma coisa atrás da noite, a viagem. Tá ligado? E eu ficava, tipo, mano... Você realmente tá vivendo, né? Tô vivendo, tô vivendo. Não, o bagulho tá louco. Eu só tô vivendo mesmo, tipo... Porque não dá nem tempo de comemorar o que tá acontecendo. Porque, porra... É muita coisa, irmão. Porra, e tipo assim... É uma sequência moça, né? Uma sequência doida, mano. É difícil os caras pedirem uma música, assim, tipo... Que seja... Carol e Vitória. Trap. Carol e Vitória, aí, ó. Porra, lembrou, lembrou. Caralho e Vitória. Caralho e Calidade. Kevin e Chris. Gravamos lá. Porra. E quando você vê os caras pedindo as músicas, você fala... Ah, ele vai pedir um pagodinho. Vai pedir um... Um bagulho. E aí, porra, pediu um trap. Um trap seu, tá ligado? Tá ligado? E foi... Não foi só vitória pra você. Foi vitória pro movimento também, mano. Exatamente, mano. Eu acho que nunca aconteceu, mano. Porra, você é louco. E o Malco é parceiro meu, tá ligado? Tipo, colei antes... Antes dele fazer esses jogos na seleção, colei na casa dele. Mas trocou mó ideia. Você é louco, mano. Porra. O cara é mil graus. O Claudinho também. Os caras tudo, mano. Os caras tudo que é ali da elenca... Os que eu conheci até agora, mano. Os caras são tudo mil graus, tá ligado? Claudinho, Malcom, Gabriel Magalhães, o Arana, Gabigol... Neymar, maior gente boa também, né? Mostra? É, já. Eu colei na... Auuu! Fez igual... Fez igual hoje. Sem celular, né? Sem celular, sem nada. Colou numa resenha já? É. Tem um contrato que você não pode falar porra nenhuma. Ah, então. Eu já quebrei esse contrato, mas foda-se. Silêncio absoluto. Mano, mas todo mundo, parça. Todo mundo que eu conheci é muito mil graus, é muita gente boa, mano. Você é louco. Só gratidão. Só gratidão.